Música Meu nome é Juliana de Jesus, eu tenho 16 anos e estou treinando na Tec7 há 6 meses. Quando eu tinha 6 anos, eu vi tênis pela primeira vez na televisão e aí eu pensei em começar a jogar. Aí eu comecei a jogar com 12 anos e eu treinava duas vezes por semana, mas eu queria fazer um tênis mais intenso, melhor. Aí, ano passado, em setembro, eu entrei aqui na Tec7 e comecei a treinar todos os dias. Música Eu quero fazer tênis universitário nos Estados Unidos e melhorar o meu tênis, tá? Com o meu tênis bem melhor, de forma mais consistente em cada golpe. E acho que é isso. Minha maior inspiração dentro de quadra é a Angelique Kerber, porque ela começou a treinar tênis com 16 anos e hoje em dia ela é uma grande jogadora, já ganhou três grandes lances e eu acho isso muito legal. E fora de quadra é os meus pais, porque eles estão sempre me dando conselhos e dicas, me ajudando a melhorar dentro de quadra, melhorar o meu mental, os golpes e acho que é isso. É o que mais me encanta no tênis, é os resultados que você tem no final. Tipo, do resultado do trabalho duro que você deu dentro de quadra e as vitórias que você ganhou depois, acho que é isso. Às vezes eu chego aqui na Tec7 mais cedo, aí eu fico conversando com os meus amigos, aí depois eu vou fazer o físico, aí depois do físico eu vou para a quadra jogar tênis, aí acaba seis horas e depois disso eu vou para casa. É um dos lugares que mais tem estrutura para receber os tenistas, tipo todas as quadras, a academia, os professores muito bem preparados.